E eles chegaram aqui na Terra milhares de anos atrás, exploraram a Terra, muitos chamam de Anunnakis, estes seres, e eles estão presentes até hoje. O que a gente acha que são seres do bem, que estão nas religiões, que estão aí mostrando uma imagem de Deus Todo-Poderoso, que deixava a humanidade com medo, temos que temer a Deus? Não é Deus coisa nenhuma. Agora, quem é Deus? E quem é Lúcifer? Quem são esses mensageiros de luz que vinham para a Terra? Olá, gente maravilhosa deste universo cheio de possibilidades infinitas. Estou aqui mais uma vez trazendo um conteúdo para você, para auxiliar a humanidade a sair dessa caixinha, aonde fomos condicionados a viver, a dar aquele chacoalhão para que você possa refletir do que é a vida, do que nós estamos fazendo aqui. E hoje eu tenho a honra de trazer essa pessoa super interessante, eu não conhecia, uma aluna minha me enviou um link e falou que, Elin, você precisa olhar e conhecer essa pessoa, porque os meus alunos estão acostumados de que quando eu preparo um seminário, uma palestra ou um curso, eu acesso as sessões em um outro plano, então eu falo assim para eles, olha, é capaz do que vocês vão escutar aqui nesse seminário, e vocês não vão encontrar em lugar nenhum, eu acordo às vezes com informações, então eu passo isso para os meus alunos, né? Aí de repente minha aluna me manda um link e fala, olha, tem uma pessoa que fala igual você, fala as mesmas informações, né, que você nos passa, então seria interessante você conhecer. Então, gente, eu olhei o canal dele, dei uma olhada nos vídeos e realmente ressoou com tudo o que eu passo para os meus alunos e eu achei, assim, fantástico, né, conhecer mais pessoas que estão ali no mesmo pensamento, no mesmo ritmo, na mesma energia, né, tentando ajudar a transformar toda essa situação que nós estamos passando, acordando ali o pessoal que está dormindo, né? Então eu apresento aqui para vocês essa pessoa que se chama Rafael Hungria, ele é pesquisador didáquilo e psicólogo. Então, Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado, Keryn, é um prazer estar aqui com você, satisfação poder compartilhar o conhecimento e as nossas experiências nessa jornada evolutiva. Eu acho tão interessante, Rafael, eu dei uma olhada no seu canal, nosso canal maravilhoso, eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês estarem indo lá para o canal do Rafael. Acho que todos os meus alunos vão amar conhecer você, conhecer o projeto, porque é o que eu falo, né, nos meus seminários, nos meus cursos. E você fala de dáquila. Eu nunca tinha escutado falar de dáquila, Rafael. Então, assim, eu ficaria super feliz de você explicar um pouquinho o que é dáquila. Dáquila é um grupo de pesquisas, hoje um ecossistema, que reúne diversos pesquisadores ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil, em busca do conhecimento que ainda não foi revelado para a humanidade. Digamos que é uma tentativa de reunir os diferentes, os despertos, aqueles que sentem esse chamado, mas não apenas no sentido da espiritualidade em si, mas também na busca científica, dos conhecimentos, em todas as áreas, né. Não necessariamente a pessoa precisa estar com aquele estereótipo espiritual, místico, mas também qualquer tipo de buscador do conhecimento que a verdade está presente em tudo. Então nós estamos sempre tentando integrar e unificar os conhecimentos em diversas áreas, com diversos profissionais e pesquisadores, para justamente realizar essa revelação que o mundo tanto precisa, que é o quê? Romper com essas ilusões, com essas manipulações, as mentiras que foram impostas para nós pelas lideranças mundiais, pelo sistema, por essa matrix que foi construída, nós temos que definitivamente romper com ela. E Dakila, hoje, além de ter esse grupo de pesquisa, busca também agir de forma prática no mundo, levando benefícios, essas descobertas, essas revelações, e até tecnologias inovadoras que nós estamos trabalhando, para que a população e a humanidade tenha realmente um alento concreto. Não apenas ficarmos na teoria, buscando conhecimentos para preencher nossa alma e nossa mente, mas também agirmos em uma direção que possa fazer a diferença no mundo. Dakila, resumindo, é isso. Uau, então assim, essa palavra que você usa, a unificação, você usa muito isso, essa palavra, e eu anotei aqui até dentro de um coração, bom, unificação para mim é o somos um, que é igual amor, então acho que esse é o trabalho de Dakila, e ciência não vive sem espiritualidade, espiritualidade não vive sem a ciência, se vocês juntam os dois, eu acho isso totalmente interessante, né? E quanto tempo que Dakila já está nesse processo de pesquisa? São praticamente 25 anos que o grupo iniciou essas investigações. No início, deu início, né? Com Urandir Fernandes de Oliveira, o presidente de Dakila hoje, uma pessoa que foi muito perseguida pela mídia, polêmico, porque no início, quando Dakila ainda se chamava Projeto Portal, muitos devem conhecer, nossas pesquisas eram muito voltadas para a ufologia, interações com realidades paralelas, fenômenos, paranormais, né? E o Urandir, como um grande paranormal, ele apresentava na televisão esses fenômenos, as pessoas ficavam assim, assustadas, né? E ele se dizia contatado por extraterrestres. Isso gerou uma polêmica danada, isso causou um rebuliço na mídia, muita perseguição por parte de algumas pessoas que estavam aí tentando impedir que esse movimento acontecesse. E nós já viemos há mais de 20 anos buscando, como eu disse, na prática, também realizar interações de contatos. Foi assim que tudo começou. E esses contatos aconteceram. Nós tivemos muitas interações, muitas informações vieram, foram passadas para nós, estabelecemos uma parceria direta com as 49 raças, nós chamamos hoje os seres dimensionais. E até hoje nós mantemos essa parceria. Com isso, eles nos orientaram a criar esse projeto, a princípio, para expandir para o Dakila Pesquisas Hoje, que seria essa atuação, essa reunião, essa unificação para que todos os diferentes, os dimensionais, aqueles que despertaram para uma consciência maior, pudessem se reunir e ajudar a humanidade nesse momento. E a nossa parceria com estes Amigos das Estrelas é o eixo fundamental para que a gente possa trazer as informações com coerência e segurança para todos. Mas isso é polêmico, porque as pessoas não estão acostumadas a escutar de alguém que um grupo está tendo contato com seres extraterrestres que vieram colaborar com a humanidade, sendo que a maioria dos grupos estão trabalhando só na parte espiritual, extrafísica. Nós conseguimos estabelecer esses contatos físicos e verbais com eles. É isso que eu ia perguntar para você. Como é que são esses contatos? Eles vêm até uma sede de vocês? Ou vocês vão até um lugar específico? Como que é esse contato que vocês fazem? Eles precisam que o grupo, ou as pessoas, ou a pessoa, esteja num treinamento, num desenvolvimento. É como se você fosse entrar para uma academia e começar a fazer musculação. Você precisa fazer uma preparação antes para a sua energia, que a gente está trabalhando no físico. Então nós temos que trabalhar a nossa frequência vibracional, nossa mente, nossa desintoxicação física também. São várias práticas que nós temos que exercer durante um período curto, ou médio, ou longo prazo. Alinhar o corpo e a luz. Isso. Para que você tenha condições de interagir. Mas eles, para facilitar essa interação física conosco, precisam também que nós estejamos em certos locais com vórtices de energia apropriados, mais acelerados, com uma energia mais alta, para conseguir fazer essa ponte, essa conexão, através dos portais dimensionais, que se abrem e ocorre essa comunicação física. Como não é nada telepático, nada mental, nada espiritual, eles precisam interagir no físico. Então, eles descem e para eles interagirem conosco, nós temos que subir. Ou seja, enquanto eles estão descendo na vibração, nós temos que nos elevar. Não basta apenas meditar, orar, nos sintonizar internamente. Nós temos também que fazer um trabalho vibratório, de aceleração energética, para o que nosso corpo, o nosso campo, a nossa aura, nosso campo biomagnético, consiga interagir com eles no físico. Porque a energia deles é muito forte, é muito alta. A pessoa pode até desmaiar, não aguenta a presença deles, né? Tamanho o campo vibracional deles, quando eles chegam. Então, isso aconteceu. Por muitos anos, o grupo conseguiu estabelecer esses contatos, essa parceria. Hoje, eles estão mais esperando a nossa ação. Estão vendo se a gente está colocando em prática tudo o que eles nos orientaram. Mas nós tivemos diversas experiências, foram coisas maravilhosas. Eu, particularmente, tive várias experiências. Pude estar frente a frente com um ser dimensional de Pegasus. Foi a experiência mais maravilhosa que eu tive na minha vida. Pude ver o ser na minha frente. Ele se materializou. Depois, ele se desmaterializou na minha frente, voltando para outras dimensões. Foi incrível. Isso mudou minha vida completamente. Confirmou que tudo que nós estávamos recebendo de informações, saindo a campo para pesquisar, batia, né? Então, era verdade. Então, é fantástico. Ter essa parceria, né? Ter essa relação direta, e você ir atrás do conhecimento na prática, não tem preço. E aí, para você poder ver esse ser também, você teve que ir para esse lugar com um vórtice de energia maior, né? Mais forte. E você estava também em um grupo, ou você faz essas experiências só? Tive sozinho, tive em grupo, tive com muitas pessoas, com poucas pessoas, tive várias, né? Podemos contar aí mais de 300 experiências que eu já tive em 10 anos. Uau! Muita coisa. Praticamente todos os meses, né? A gente tem essas gerações, esse treinamento. Porque eles nos passam orientações, eles passam direcionamentos para nós, mas eles não podem fazer por nós o que nos cabe, porque eles disseram, vocês estão em compromisso na Terra. Muitos de vocês são parte do nosso grupo de seres dimensionais, são extraterrestres, estão encarnados na Terra e perderam a memória, se esqueceram o que estão fazendo aí. Nós estamos aqui apenas para relembrar vocês, mais uma vez, estamos aqui para cutucar, tocar o despertador, para que vocês voltem à memória cósmica e voltem a ter consciência do compromisso da missão. Assim, vocês vão poder agir para ajudar a humanidade e nós vamos estar por trás dando todo o suporte para vocês. E isso é algo inédito para esses tempos. Isso aconteceu há muito tempo atrás em outras civilizações. Na verdade, eles sempre estiveram presentes em outros povos, em outras culturas. Nas religiões, a gente vai encontrar a presença deles, nas escrituras sagradas. Agora, eles voltaram para mais uma vez estabelecer essa parceria, esse trabalho conosco. Então, o momento que eles estão mais próximos é quando a gente consegue chegar numa vibração física, mental, espiritual, dimensional, para que a gente consiga estabelecer a conversa com eles. E não é fácil. Não é tão simples como a gente pensa. O alinhamento nunca é fácil, né, Rafael? Esse alinhamento todo que a gente fica aí lutando para as pessoas, para ensiná-las. Isso é o mais importante. No início, foi reivindicado os contatos dessa maneira porque o Urandir não queria que fosse tudo em termos espirituais, canalização, telepatia. Por quê? Ele seria um intermediário. Ele, como um médium paranormal, ele ficaria entre os seres e as pessoas. Ele falou, não, não quero ser mais um que vai estar aqui intermediando e tudo pode ser interpretado, distorcido pela minha mente e pelo meu ego. Eu quero que a coisa seja direta. Da mesma forma que eles conversam comigo fisicamente, eu quero que todos consigam também interagir diretamente com eles. porque assim não vai ter filtro de ninguém interpretando nada, distorcendo nada. E assim a gente vai dar um salto nas pesquisas. E a gente conseguiu. A gente conseguiu chegar a esse ponto. É muito interessante. Você sempre usa duas palavras que são os planetários e os dimensionais. Os dimensionais, eu acho que a gente entende, são os nossos irmãos da estrela. É isso? E os planetários são as pessoas do planeta Terra. Sim, a gente pode considerar os planetários todos os seres da terceira dimensão que tem corpos físicos e estão encarnados nessa densidade com 80% de matéria e 20% de energia. Já os dimensionais, eles também têm um pouco de matéria. Eles têm 20% de matéria e 80% de energia. É o inverso, né? Então, nós estamos aqui numa condição na terceira dimensão e eles estão em dimensões superiores. Só que muitas pessoas confundem os espíritos desencarnados com os seres dimensionais e não é a mesma coisa. Quando você perde o corpo e desencarna, você está numa frequência espiritual da Terra, uma realidade paralela. Já os seres dimensionais, eles estão vivos, eles não morreram. Os extraterrestres... E estão fora dos anéis terrestres, né? Também. Exatamente. Então, planetários seriam aqueles que estão encarnados na terceira dimensão. Não importa se é da raça adâmica, que nós estamos, a raça humana conhecida, né? Entre as suas variações, mas entre outras raças físicas de 3D que são considerados extraterrestres, mas não são, né? Na verdade, são seres humanos como nós numa genética, uma tipologia diferente. Como existem os greys, os reptilianos, draconianos, os anunnakis, todos esses seres que são físicos e não têm tanta evolução também espiritual. Eles são humanos também. Eles têm suas limitações na 3D. Agora, outros dimensionais, não. Os dimensionais são seres muito evoluídos, porque já transcenderam essa realidade física que estão em níveis superiores, esferas superiores, né? E esses dimensionais, eles encarnaram aqui no planeta Terra já há muito tempo, eu acho, né? Isso que você também entende assim. Mas só que eles ficaram presos em um ciclo vicioso aqui do planeta Terra por causa dessa manipulação toda e a Matrix. É isso que você também entende? Exatamente. Os dimensionais são vários. Eles têm várias raças e as 49 raças se reuniram nesse conselho, nessa confederação, justamente para trabalhar em prol de mundos da terceira dimensão. E eles que ajudam os mundos, as civilizações, sempre, são os anjos, são os mensageiros, né? Da antiguidade. Os dimensionais que desciam para a Terra, que vinham para colaborar aqui no passado, muitos deles acabaram caindo. Não tem a história dos anjos caídos? Os anjos caídos. É, que se desvirtuaram, que acabaram perdendo a consciência. Por quê? Nessa descida de uma realidade sutil para uma densidade concreta, material, ocorre, de certa forma, um entorpecimento depois de algum tempo. A distração, a amnésia, né? Se você densifica os seus corpos, inclusive os seres, quando eles estão em contato com a gente, eles falam, não podemos ficar mais de sete horas aqui. Senão a gente começa a ficar preso. É como se a densidade da 3D fosse realmente o entorpecer a consciência deles. E eles vão perdendo a memória, eles vão ficando meio... Então eles precisam voltar. Eles vêm e voltam. No passado, alguns grupos de dimensionais vieram para a Terra em compromisso, em missão. Só que eles vieram para ficar. Vieram para realizar essa missão e sabiam que poderiam passar por dificuldades aqui. Então o que aconteceu? Eles desceram. Eles faziam parte desse grupo, das 49 raças. Eles desceram em compromisso na Terra. Chegaram aqui fisicamente. Eles não encarnaram aqui. Eles vieram direto. Passaram para os portais, desceram das naves, perderam. Perderam o corpo que eles tinham. Aí o espírito dimensional precisou reencarnar aqui na Terra na raça adâmica, nesse corpo genético que estamos até hoje. Então nós estamos ocupando um veículo físico que não é o nosso corpo. Mas o nosso espírito é um ser dimensional extraterrestre. Por isso nós perdemos a memória, geramos vários débitos aqui com a humanidade. Em vez de ajudar e realizar a nossa missão, a gente acabou desvirtuando. Estamos aqui até hoje, por isso precisamos despertar. E os nossos amigos que estão lá do outro lado, que ficaram, vamos dizer assim, não desceram, estão esperando a gente despertar. e voltar para a nossa memória. Desgastar a consciência. Assim eles poderão nos ajudar. E nós temos um acordo com eles. Quando nós descemos aqui, eles disseram, olha, vocês vão descer, nós estaremos a postos para colaborar com vocês nessa parceria para vocês regressarem um dia. Não vamos abandonar vocês. Entende? Então esse é o grande entendimento. O despertar, né? Porque a gente não veio para ficar morrendo e reencarnando. A gente parece uma bolinha de pingue-pongue, né? Ok, nós estamos aqui numa prisão. Muitas pessoas não conseguem despertar por causa de toda essa manipulação, dessa matrix, desses sistemas, né? Sabemos a religião, a educação e tantas coisas outras. Quem é, na sua opinião, que está por trás de tudo isso? São também seres estelares que estão aqui, de uma energia a vendência, quem é que está por trás de toda essa matrix? Segundo o nosso entendimento e as informações que eles nos passaram, não são seres dimensionais, não são seres que vieram de outras dimensões e estão atuando de forma negativa. Eles disseram que são seres físicos como nós, planetários, como eu disse, com uma evolução tecnológica e maior tempo de vida em outros mundos dos quais eles vieram. E eles chegaram aqui na Terra milhares de anos atrás, exploraram a Terra, muitos chamam de Anunnakis, estes seres, e eles estão presentes até hoje. Eles construíram suas bases, suas nações, seus impérios, seus reinados em toda a Terra, em bases subterrâneas. Então, eles têm os seus laranjas, os seus grupos que trabalham para eles na superfície da Terra, formando os governos, as sociedades secretas, enfim, toda a estrutura de poder no mundo. Só que são várias facções, que controlam a Terra e a humanidade. E eles exploraram muitos minérios e o ser humano para eles é visto como escravo, trabalhador. Então, eles não têm interesse em trazer benefícios para nós. Eles acham que o ser humano tem que ser igual um gado que vai ficar pastando e trabalhando para eles. Por isso que começou a ocorrer essa intervenção dimensional na Terra de tempos em tempos, justamente para não só orientar a humanidade a sair dessa escravidão, mas também tentar mudar esse cenário, porque eles fizeram contato com esses seres, com esses Anunnaki várias vezes para tentar ajudá-los a tomar uma consciência que não era necessário escravizar a humanidade como se eles fossem superiores, mas eles não conseguiram ainda virar essa chave na consciência. Os Anunnaki, essas raças que estão por trás dos poderes mundiais, precisam evoluir espiritualmente ainda. Eles não evoluíram na consciência. Eles são planetários. Já os dimensionais já evoluíram muito. Só que tudo são leis, existem leis que regem a evolução na terceira dimensão. E a humanidade tem o seu livre-arbítrio. E esses seres também estão colhendo os frutos das suas ações. Na hora certa, essas intervenções que vieram acontecendo e que vão acontecer ainda, vão trazer mudanças que trarão muitas transformações para dar saltos evolutivos. Isso sempre aconteceu. Só que o que acontece? Nós estamos aqui e nos esquecemos que somos parte desse grupo de intervencionistas. E acabamos entrando também nessa matrix, nesse controle que esses grupos fizeram. Mas eles não são de outras realidades superiores, não. Eles são seres como nós, só que evoluíram até um certo grau em nível de matéria e sobrevivência que têm tecnologia e conhecimento para estruturar um sistema, uma matrix, e as raças inferiores a eles que são planetárias também estão submissas a eles, né? Esse é o problema. Então a gente pode entender que o planeta até realmente está acorrentado e nós estamos aqui como escravos. Nós somos escravos até a gente despertar, né? Sim. E até a gente é totalmente manipulado por todas as coisas, né? Eu vejo a grande manipulação nisso aqui. O nosso celular, né? E isso eu acho que está piorando a cada dia a mais, né? Essa manipulação toda. E aí vem 5G, 6G, 7G. Na China já está, eles já estão usando 6G, né? O que você acha de tudo isso? Dessas ondas todas que estão por aí. Eles estão aumentando a influência de ondas eletromagnéticas usando tecnologias como essas que você citou para trabalhar as frequências da humanidade. Que frequências são essas? para que essas ondas não só com antenas 5G mas com algumas coisas que eles colocam no céu também e através de tecnologias como você falou emitem ondas que atuam na nossa atividade cerebral alterando assim a conexão entre os neurônios e mexem no nosso campo afetam a nossa aura as camadas do campo biomagnético deixando a gente em desequilíbrio com a imunidade baixa fazendo a gente ficar em depressão trazendo doenças somatizações tudo isso por tecnologia que eles estão soltando e nós não estamos percebendo que estamos passando por essa loucura no mundo já há dois anos praticamente por esse motivo não é o que eles estão afirmando aí nessa narrativa existem tecnologias nanopartículas ou melhor nanotecnologias que estão sendo liberadas no ar pelos chemtrails por outras formas estão se misturando com a poeira e as pessoas estão realmente pegando essas coisas aí e nós temos que cuidar da saúde por isso que eles pediram cuidem da humanidade da saúde cuidem da atividade cerebral da sua frequência aumentem a vibração de vocês porque vocês ficarão imunes a essas frequências que eles estão emitindo com as tecnologias que eles têm então assim a gente tem como nos proteger de tudo isso que está acontecendo lá fora e eu acho que assim como você fala é o alinhamento da mente do emocional do físico e do espiritual porque é ali que eles vêm atacar a gente com toda essa manipulação você já ouviu falar daquela lista da Rússia que eles têm 89 raças são as mesmas raças que vocês têm contato ou são raças totalmente diferentes a maioria dessa lista que a Rússia apresentou que os governos têm são raças planetárias existem mais de 127 raças planetárias só aqui no nosso universo no nosso sistema que interagiram com a Terra 127 agora existem também nessa lista algumas raças dimensionais que eles catalogaram só que eles não entendem muito bem a diferença eles já tiveram contatos e interações porque em alguns momentos os governos foram visitados pelos seres que deram o ultimato para eles ou vocês param chegam nesse limite ou teremos que agir e várias vezes as 49 raças tiveram que intervir para impedir certas situações no mundo poderiam ser piores então eles mapearam catalogaram essas raças mas a maioria delas eles conhecem devido a essa exploração essas visitas que ocorreram no passado eles têm tudo catalogado então escondem de nós a gente não tem essas informações é a gente realmente não sabe de nada existem as raças éticas evoluídas espiritualmente e tecnologicamente que são as 49 raças agora existem as raças evoluídas entre aspas tecnologicamente mas que não tem alma não tem esse desenvolvimento da centelha divina não atingiram um nível de vibração que então eles vivem como se fossem seres instintivos porém com um intelecto muito desenvolvido então isso atrapalha um pouco a evolução deles e impede esse equilíbrio das coisas na terra por isso estamos assim até hoje nesse sistema e ao seu ver de todas as manipulações que nós temos a mais forte pra você qual que é o sistema manipulativo que nós temos aqui que precisa acabar o mais rápido possível principalmente a alimentação porque através da alimentação eles manipulam totalmente a nossa saúde não deixando que a gente tenha um prolongamento de vida acelerando o processo de envelhecimento e morte e doenças depois eles vão atuar principalmente nas emoções através da mídia através da educação através dos paradigmas das crenças das religiões da ciência eles vão criando várias mentiras e narrativas pra você ser condicionado nessa matrix com as crenças limitantes só que o maior problema hoje é o ataque que eles realizam sobre o nosso corpo físico isso está escancarado já agora mais do que nunca nesses últimos anos mas a alimentação a saúde é o principal porque se você consegue prolongar a sua vida se você tem tempo de vida você tem tempo pra evoluir pra estudar pra buscar conhecimento pra despertar a sua sabedoria pra ter experiências que vão te fazer realmente atingir níveis superiores quando a gente é interrompido através da morte a gente acaba tendo que ir pro mundo espiritual depois voltar é como se fosse um reset a gente é impedido de continuar tem que começar de novo repetir de ano e fica nesse ciclo reencarnatório e isso atrasa a nossa evolução muitos acham que não não, mas a reencarnação nos faz evoluir mais rápido não, não é bem assim a reencarnação é uma reprova o ideal seria nós realmente atingirmos um nível de saúde prolongamento de vida que nós não envelhecêssemos e não morrêssemos mais as pessoas falam mas como isso é natural morrer a morte é algo tão comum temos que aceitar não, não, não foi uma manipulação que fizeram eles alteraram o nosso DNA no passado não era pra ninguém morrer não nós temos um corpo físico perfeito uma estrutura biológica que poderia viver milhares de anos e a gente teria tempo pra evoluir pra ascensionar e pra transmutar e o que seria esse processo evolutivo é o que eles não querem que a humanidade descubra que é a única saída que nós temos da terra e não é através da morte porque o espírito precisa evoluir encarnado e a transcendência se dá com o corpo físico como Jesus Cristo nos ensinou ele fez isso deixou isso registrado na história só que ninguém se deu conta ainda então qual é o interesse deles? reduzir a população fazer todo mundo ficar doente envelhecer rápido e desencarnar porque assim todo mundo fica girando na roda de samsara e ninguém atinge a vida eterna e a vida eterna não é após a morte tá é a vida eterna precisa estar vivo pra você ter a vida eterna e não morto então esse é um paradigma que nós estamos quebrando também e aí eu vou fazer essa pergunta porque eu sei que você também pensa de uma forma diferente mas eu gostaria de escutar de você né que na bíblia fala assim que o mundo jaz no maligno né e quando a gente fala dessa escravidão toda de toda essa força aí pesada a gente tem muitas pessoas que compara isso com o diabo com o Lúcifer né o que que você acha onde está Lúcifer né é ele que realmente está por trás tudo isso mas temos uma visão um pouco diferente sobre esse aspecto porque Lúcifer significa o portador da luz aquele que sempre trouxe o conhecimento pra terra aquele que vinha justamente pra ser o opositor destes que se fizeram passar por Deus o que a gente acha que são seres do bem que estão nas religiões que estão aí mostrando uma imagem de Deus todo poderoso né que deixava a humanidade com medo temos que temer a Deus não é Deus coisa nenhuma isso foi invenção dos seres humanos isso é coisa dos Anunnakis esses caras que mexeram na política nos governos na mídia na educação na Matrix também se infiltraram e manipularam essas religiões todas o que acontecia era uma intervenção dimensional depois esses caras vinham se faziam passar por deuses e Deus e a humanidade ficava adorando ficava seguindo obedecendo aos ditames desses seres e colocaram aqueles que vinham para ajudar como os inimigos e eles que estavam na postura que são realmente os seres do mal ou o próprio diabo na verdade se fez passar por Deus então todo mundo está adorando aquele que é o demiurgo ou aquele que se fez passar pelo Deus verdadeiro e não é que está ligado a esses Anunnakis e entre eles existem facções que brigam para ver quem vai ser o Deus de verdade por isso as religiões ficavam brigando em torno dessa ideia de Deus porque eles queriam ter o controle religioso na Terra também agora quem é Deus e quem é Lúcifer quem são esses mensageiros de luz que vinham para a Terra anjo caído Lúcifer é um anjo que desceu e se desvirtuou quem sabe um dos que trabalhava para os Anunnakis ou um dos filhos de um dos Anunnakis se rebelou contra o clã e voltou-se para a luz para o bem então ele foi colocado como inimigo como opositor como demônio como diabo como satanás então por que será que eles fizeram isso tem razão existe uma manipulação por trás agora quando falamos de forças negativas de forças do mal demoníacas existe no plano espiritual uma energia densa na faixa vibratória da Terra existe uma camada chamada umbral ou purgatório ou nível intermediário entre este mundo físico e o mundo espiritual no qual existem energias negativas densas só que são entidades espirituais eles não tem certo poder sobre o mundo não o que acontece esses seres que muitos chamam de diabo tem mais a ver com essas raças que eu falei que controlam a Terra que fazem o mal disfarçados de bem né do que com os seres dimensionais não existe mal da quarta dimensão pra cima o mal só está aqui na terceira dimensão e com esses seres que controlam a Terra então a nossa visão diabo não existe seres do mal existem no mundo espiritual e seres com intenções negativas de controle existem são essas raças que muitos conhecem principalmente os anunaks e pra gente ver como as coisas estão todas distorcidas principalmente o livro que as pessoas falam que é a palavra da verdade que é a Bíblia ela está totalmente distorcida principalmente porque ela foi traduzida para o português de uma forma que quando você compara com o hebraico não tem nada a ver então assim as pessoas vivem aquela verdade mentirosa adoram um Deus que elas nem sabem quem estão adorando e ficam dormindo e essa é na verdade os chacoalhões que eu venho dar aqui para as pessoas para elas acordarem exatamente e as escrituras todas foram manipuladas foram compiladas pelos homens uma coisa é você ter experiência eu tive uma experiência eu tive um contato eu tive uma interação aí eu vou ler na Bíblia o profeta tendo uma interação com o anjo eu consigo saber o que é e o que não é porque eu tive essa experiência como os profetas tiveram agora se daqui a pouco vier alguém escrever um livro dizendo que o Rafael teve uma experiência que foi assim foi assado ele vai mudar toda a história com certeza quem garante que é verdade então todos os livros sagrados foram manipulados sim cada um também tem sua interpretação né Rafael foi muito interessante falar com você nossa fiquei super feliz fico muito grata pelo seu tempo eu sei como que é a agenda de um dimensional é ocupada de manhã até a noite mas assim a gente está fazendo nosso trabalho você está fazendo um trabalho maravilhoso né como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o projeto da Aquila como é que por exemplo meus alunos vão se apaixonar né de ver essa live como é que elas como é que elas podem entrar né se ficarem ativas ou fazer um treino como que é que funciona primeiramente elas podem através do meu canal participar das lives nós temos os grupos no Telegram nós direcionamos as pessoas passo a passo até para conhecer o da Aquila fazer parte dos estudos eu tenho também a minha mentoria no Telegram que as pessoas podem participar eu oriento todo mundo e a gente vai direcionando é um caminho que tem que ser gradual né para as pessoas terem o entendimento nós nunca prometemos que as pessoas vão chegar lá e vão ter experiências assim como nós falamos cada um tem o seu processo cada um tem o seu desenvolvimento então precisa de uma paração então a gente faz esse trabalho com as pessoas nossos grupos ligados ao da Aquila e ao meu canal Unificação do Conhecimento no Youtube com nossos grupos no Telegram só as pessoas procurarem que a gente orienta todas elas eu vou deixar aqui embaixo na descrição também todos os links seus que eu vou colocar aqui né vocês vão poder clicar aqui para procurar o Rafael o Telegram eu já também estou no grupo lá do Rafael né e eu com certeza vou entrar em contato aqui com o Rafael para saber mais o projeto para trabalhar fazer os trabalhos juntos né Rafael vai ser muito interessante com certeza então assim eu agradeço demais Rafael você gostaria de deixar uma mensagem no final aqui para todo mundo sim eu também agradeço a presença grande abraço para todos os seus seguidores e essa parceria que possa se expandir cada vez mais para todos né a mensagem é esta vamos acordar vamos enxergar essa manipulação que fizeram na nossa vida no mundo e ainda dá tempo a gente romper essa matrix e buscar o conhecimento e enxergar as possibilidades que nós temos de expansão de interação também com essas realidades superiores nós não somos escravos nós não estamos aqui para viver como robôs como pessoas alienadas nós temos que despertar mas muito cuidado também com o falso despertar uma matrix espiritual que existe nós temos que ter muita razão e discernimento com as coisas para não cair em enganos porque eles também querem nos aprisionar em misticismos em falsas crenças então vamos ficar atentos a isso sempre com o pé no chão buscando conhecimento investigando discernindo colocando na balança e tendo a sua própria experiência isso é o mais importante siga o seu coração não tanto a sua mente racional mas mais o seu coração e as suas vivências Uau belas palavras palavras de um dimensional desperto bom Rafael muito obrigada viu obrigada pela sua presença pelo seu tempo e vamos ficar em contato né vamos fazer o trabalho junto aí né para ajudar o pessoal despertar então para todos que assistiram muito obrigada pela presença de vocês deixe sua curtida compartilhe porque olha tem muita gente precisando ouvir essas mensagens esses chacoalhões aqui né então compartilhe com seus amigos vai lá no canal do Rafael se inscreva no canal dele porque vale a pena viu seguir ele então um beijo no coração de todos vocês e até a próxima semana tchau gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto